Índia Índia Pele morena Boca pequena Eu quero beijar Beijar Índia Sangue Tupi Tens O cheiro Da flor Vem Que eu Quero lhe Dar Todo Meu grande Amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos teus Índia Levarei saudade da felicidade que você me deu Me deu Índia Tua Imagem Sempre Comigo Tua Tudo vai Dentro Do Meu coração Flor Do Meu Paraguai E que a bella mistra de diosa e bandera O sella destruda que a mí te vai dar Para esta romance acolgou sus caderas Obviendo o recono de azul para lá Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu, me deu Índia, tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Meu Paraguai E que você me deu, me deu